Edson Florencio pergunta É melhor comprar uma Twister 250 2017 com 20 mil Vou deduzir que são 20 mil quilômetros Ou comprar uma CB300F Honda Eu prefiro Moto Zero Beijo, lindão Edson, pra mim Moto Zero é sempre melhor Tem gente que diz Ah, porque Moto Zero só compra trouxa Não, eu prefiro Moto Zero Moto Zero dá menos dó de cabeça do que moto usada E ainda mais se você comprar uma moto sem referência Se essa moto que você comprou tem referência Você conhece o dono Ou o dono tem alguma referência de algum amigo seu Show de bola, leva pro mecânico Pro seu mecânico de confiança avaliar Ele vai olhar a moto e vai dizer Poxa cara, Twister 250 2017 20 mil quilômetros, pô, tá zera Tá zerado, você só vai ter que trocar pneu Vai ter que trocar a relação Quanto é que fica isso? Sei lá, dois pau e meio? Dois pau? Se você vai pagar um preço legal Show de bola Agora, se o preço que você vai pagar pela moto Mais o valor que você vai pagar pra manter Pra trocar as peças da moto Chegar perto da nova moto da Honda CB300F Comprar moto zero, cara É melhor Que é isso que tá acontecendo no mercado de usadas Muitas pessoas Elas na ansiedade, na loucura Elas tão pagando por uma moto usada Com 20 mil, 10 mil quilômetros 30 mil quilômetros Quase o preço de uma moto zero E aí, quando você vai pegar a moto pra rodar Tem que trocar o pneu Tem que trocar a relação Tem que trocar óleo Tem que trocar um monte de coisa Só nessa brincadeira vai dar quase 3 mil reais Dependendo da situação, tá? Dependendo da situação Dá quase 3 pau Aí, o preço que o cara pagou a moto Mais os 3 mil Chega pertinho de uma moto zero Aí, pô, essa galera é muito trouxa, velho Isso é o quê? É a síndrome do fufu formigante Ansiedade Porque o cabra não consegue esperar a chegada da moto zero Em alguns casos, vale a pena esperar a CB300F Tem muita gente que tá pagando 21, 22, 23 mil Com tudo Numa CB300F E eu não sou contra, não Eu não sou contra Ah, vamos boicotar Não vamos comprar a CB300F De forma alguma Quem achar Num preço abaixo de 24 mil reais Eu indico Pra comprar, fi Compra A moto é boa Agora Tem que avaliar Seguro Seguro da CB300F É caro Ou vai se tornar caro Pelo menos daqui a um ano A moto vai ser visada pra caramba Tem que ver isso E agora É uma moto que tem custo-benefício É uma moto econômica Vai ser barata A manutenção Comparada às suas concorrentes Tem muitas variáveis aí Que você tem que analisar Tá Agora Se a Twista 250 2017 Com 20 mil quilômetros For de referência Procedência Se o mecânico avaliar E falar Poxa, você vai gastar aí Sei lá Mil reais pra trocar tudo aí E ficar 100% E o preço for bom Aí vai fundo, cara Entendeu? Depende A minha resposta é depende Mas eu dei todos os argumentos É só você tem que ver com a minha resposta Até mesmo com a minha resposta